E neste domingo acontece a primeira parte da prova mais esperada do ano, o Enem. Aqui em Nova Friburgo, cerca de 5 mil candidatos vão fazer o exame. Em meio à tensão, na reta final a dica é relaxar. Há alguns meses, os dias 3 e 10 de novembro, já estão marcados no calendário dos estudantes de ensino médio por todo o Brasil. O motivo? No próximo domingo tem início o Enem. A prova é que para a maioria dos candidatos pode decidir seu futuro. Eu pretendo fazer fisioterapia, principalmente aqui no estado do Rio e no Brasil em geral, a maioria das faculdades de fisioterapia de excelência são federais. Então o Enem é a principal porta de entrada para eu conseguir realizar esse meu sonho. Eu pretendo fazer engenharia mecânica, eu pretendo entrar pela UERJ, que tem um vestibular próprio, mas aqui em Nova Friburgo nós também temos o Cefete, que contém áreas parecidas, como engenharia elétrica. Então eu poderia usar o recurso do Enem para poder entrar no Cefete. Com a proximidade da prova, atenção é uma companhia frequente dos estudantes. E pensando nisso, essa instituição de ensino decidiu promover um dia diferente para seus alunos, mostrando que respirar e relaxar é uma parte importante desse processo. Com aulas de Yoga e Música, os vestibulandos puderam exercitar um pouco sua tranquilidade. São bons exercícios para qualquer etapa da vida e principalmente agora que no fim do ensino médio, pronto para fazer o Enem, a gente pratique esse exercício de calma, porque realmente é um pouco de pressão sobre a gente. Para quem acompanhou a preparação dos alunos, a expectativa é a melhor de todas. Nossa expectativa é muito positiva, tendo em vista que todos os professores estão bem engajados nesse processo de preparação e confiamos nos nossos alunos e sabemos que eles estão bem preparados. Aqui em Nova Friburgo, cerca de 5 mil estudantes vão prestar o exame. Para os candidatos, é importante prestar atenção também no que pode levar ou não na hora da prova. O que é obrigatório levar para o Enem? Caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente, documento oficial de identificação original e com foto. O que é aconselhável levar para a prova? Cartão de confirmação de inscrição e declaração de comparecimento impressa, caso precise do documento. O que é proibido? Borracha, corretivo, chave com alarme, artigo de chapelaria, impressos e anotações, lápis e lapiseira, livros, manuais, régua, óculos escuros, caneta de material não transparente, dispositivos eletrônicos e fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens. Mesmo com inúmeras recomendações, o essencial é que esses alunos façam o seu melhor no momento, acreditando sempre em seus potenciais.